Meus amigos, vocês estão vendo essa caixinha aqui? Eu diria que é a caixinha da felicidade. Tem muitos produtos automotivos aqui dentro que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E nós vamos mostrar cada um deles agora. E é uma empresa que a gente já testou alguns produtos e a gente gosta bastante, viu? A gente já provou, na verdade, que a qualidade dos produtos deles é muito boa. Então, tá curioso, quer saber o que tem aqui dentro? Vem com a gente que a gente já te mostra. Tá, antes da gente abrir a caixinha, você deve estar perguntando, que empresa é esta? Meus amigos, a Osrã, uma empresa alemã que tem uma atuação em todo o mundo, praticamente, né? Eles têm, pra você ter uma ideia, eles têm 27 mil colaboradores. 5.500 desses 27 mil são engenheiros. É uma empresa gigante, cara, gigante. Atua em trocentos lugares. É uma empresa alemã, né? Começou lá em Berlim. Exato, é uma empresa alemã. E eles estão fazendo 110 anos. Já em comemoração ao aniversário de 110 anos de existência da empresa, mandaram pra nós esse box aqui com alguns dos seus produtos. Eu confesso que, até pouco tempo atrás, eu comprava as lâmpadas da Osrã e achava maravilhoso. Tanto que eu gravei aqui. Depois que eu gravei aquele vídeo, eles resolveram nos conhecer, né? Olharam pra gente, só olharam, olha, os caras estão gravando nossos vídeos. E aí mandaram um box pra gente como um presente e pra gente olhar também e conhecer uma linha diversificada, bem diferente. E a gente só vai fazer esse vídeo aqui mostrando o box porque a gente realmente confia muito nos produtos deles. É, não. Pode ter certeza que, na verdade, a gente gosta mesmo da qualidade dos produtos. Mas, se você se interessar em comprar algum deles e tal, tá o link aqui embaixo na descrição deste vídeo. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu achei muito legal. O Gustavo, esses dias, ele comprou um monte de purificadores. De purificador, não. Como é que é? Cheirinhos pra carro. Cheirinho pra carro é uma boa maneira de definir, né? E eles mandaram um negócio muito mais interessante. Isso aí liga no USB do carro. Vamos abrir aqui, então. Vamos. E é uma caixa bem bacana. Fazendo um box, né? Fazendo um box, olha só. Canal, pela primeira vez no canal. Pela segunda vez, né? Não, não é a primeira que a gente já fez. Eu disse que eu não ia fazer quando eu comecei o canal, mas acabei fazendo. Bom, pra que que serve isso aí? Não é uma caixa Bluetooth, né? Não é pra tocar som, parece, mas não é. Ele é, literalmente, um purificador de ar. Que, inclusive, tem uma luz ultravioleta que elimina 99,9% dos germes e bactérias do teu carro. Os vírus também. Ótimo pra esta época onde a Covid vai e volta e vai e volta e a gente tem que se proteger. Então, elimina os cheiros, elimina todos os odores ruins e eu vou colocar no meu carro. Afinal de contas, eu já roubei um daqueles cheirinhos pra botar no Acura, agora eu vou botar esse no Camry. Ah, e eu vou botar o que no Fusion? Eu sei lá o que tu vai botar no Fusion. O problema é teu, compra outro. Tu comprou aquele monte de cheirinho lá. Então, eu comprei esse cheirinho agora. Deixa eu usar esse aqui. Não. Tô brincando contigo. Eu sei. Bom, outra coisa que eles mandaram pra nós. Bem curioso, né? O que que é isso aí? Explica aí, Gustavo. Nem eu sei o que é isso aqui. Uma lanterna. Uma lanterna, rapaz. Uma lanterna. Uma lanterna pra usar de noite caso tu fure o pneu do teu carro e tudo mais. Vamos abrir o pacote? Faz o unboxing. Pra esse aqui eu preciso de uma tesoura, senão não vai abrir. Não, não vai conseguir cortar. Vamos ver se tem uma tesoura aqui. Tem. Olha a tesoura da cara, hein? Ah, vai ter que estragar a caixinha aqui. Dá ali. Liga aí, vê se funciona. Aê! Olha aí, hein? Lanterninha, normal, mas ele tem outras funções também. Um sinalizador, olha só, cara. Que curioso isso, né? Pô, isso aqui tu pode pendurar no carro? Exatamente. Ou tu pode simplesmente largar no chão, né? Tipo assim... Tá sinalizado. LED Guardian é o nome, ó. Bem legal. E ele é todo emborrachado na volta. Tudo bem que a Oshan é famosa por produzir lâmpadas, mas esses aparelhinhos eu realmente não conhecia. Não vira pra câmera que tá ofuscando aqui. Tá me ofuscando na minha cara também, que é forte. É forte, né? Então, tá aqui. Alguma coisa de emergência também funciona. Bem legal, bem legal. Dá pra guardar no porta-luvas do carro e tal, né? Ele funciona com três pilhas AA. Isso, três pilhas AA que já vieram com elas, né? Não precisa carregar nada. Agora sim, a caixinha Bluetooth. Isso aqui é diferente. Eu não sabia que eles faziam isso aqui. É. É, coisas que não tem nada a ver com as lâmpadas, efetivamente. Isso é uma caixinha de som Bluetooth. Sabe, caixinha JBL? É, tipo isso. É uma caixinha bem simples, né? É. Tá bom. Obrigado, Oshan. Obrigado pelo presentinho. Mas óbvio que a gente não pode esquecer das lâmpadas da Oshan também, né? Ah, como um bom fabricante de lâmpadas, eles mandaram uma lâmpada Xenon D2R. O problema todo é que o meu carro usa uma D4R ou D4S. Ah, sério, não é? Não é a mesma do Camry. É, mas assim... Isso aqui é uma lâmpada que pode ser usada pra reposição de Xenon. E ela é muito boa. Inclusive, as do meu carro são da Oshan, mas eu vou ter que trocar. Ah, tem uma que já tá bem cansadinha lá. Pena que não é o mesmo soquete. Eu já olhei antes. Muda só a furação do soquete aqui. A lâmpada em si é a mesma. Qualidade dessa lâmpada aqui, vocês já sabem, né? A gente já mostrou. Sabe que é muito boa. Tem uma outra lâmpada que veio também junto, só que não tá aqui porque eu já roubei. Pois é, o Gustavo levou embora as H4 Laser pra botar no carro da mãe dele. As Nightbrake Laser, que é das halógenas, é a mais potente e a que mais ilumina da Oshan. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu explicar o negócio. Ela não é a mais potente, tá? Porque a mais potente era aquelas de 100 watts que derretiam o farol, derretiam o conector, derretiam tudo. Essa tem um brilho muito forte, ela tem uma iluminação muito melhor do que a original e ela tem a mesma potência da original, ou seja, tu não te preocupa com o superaquecimento de farol que derrete o plástico, não derrete os conectores, não estraga a parte elétrica do teu carro. Eu acho que nem a Oshan nem tem aquelas de 100 watts mais. Não tem. Ninguém faz mais, eu acho que tem. Porque realmente sobrecarregava todo o sistema. É, não é. Daí tu fazia aquelas ligações em paralelo e tal, mas no final das contas podia derreter o plástico. Inclusive eu tava lá no Paraguai, Paraguai não, no Uruguai esses dias, e eu vi um carro todo com o farol derretido exatamente por causa disso. E nós já testamos essas lâmpadas aqui. E essa laser não, a Night Breaker Laser, a gente testou algumas outras Night Breaker também aqui no canal. Mas essa laser será testada na viagem que o Gustavo vai fazer no final do ano. Ele vai pro Uruguai também e vai colocar no carro da mãe dele pra pegar a estrada e aí tu conta pra nós como é que vai ser, né? Tá, daí eu... É importante. Por isso que eu já roubei ela, porque eu vou botar no carro. Justamente. É que o gurizinho aqui tá ficando velho, né? Vocês viram aqui a carinha de... Ele tirou a barba pra tentar parecer mais novo, mas não deu muito certo. Não deu certo. Aí ele vai colocar porque ele vai dirigindo, então ele não quer se perder. Tem medo escuro. E pra finalizar, um compressor de ar. Aqui sim a gente não sabia também o que eles faziam. Que coisa, né? Muito legal eles mandarem isso pra nós. A Oswaldo tá fazendo cada produto bem legal. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos testar isso no carro, na prática? Vamos, vamos botar lá. Só deixa eu abrir aqui pro pessoal ver. Tu tá louco pra fazer o unboxing, né? Tesourinha da Karen, ó. Funcionou. Nunca fiz, cara. Parece aqueles blogueirinhos, né? A única diferença é que só falta a qualidade de produção no nosso unboxing, né? Quando eles fazem tudo bonitinho, a gente abre no modo mais tosco possível. Mas aí fica... Aí é o nosso jeito, né? É o nosso jeito. É assim. Tá aí ele, ó. Vários bicos, ó. Olha ali, cara. Bico diferente aqui. Dá pra encher até o bote inflável que eu comprei. Pra ligar no isqueiro do carro, ó. No isqueiro é bom, né? Eu sou velho. É. Sou velho, né? Tomada 12V. Tomada 12V. É isso aí. Tá, vamos lá, vamos lá testar? Vamos embora. Aqui vem uma diferença daquele outro produto que nós testamos, que é de uma outra marca, que é um 4 em 1. Que ele é auxiliar de partida e também compressor de pneu. Só que aquele não pode ficar no carro por causa das baterias. É, aquele tem uma bateria própria, então não precisa da alimentação dele. E esse aqui é legal porque ele pode ficar no carro. Vai lá. Liga lá. Deixa eu ver como é que abre isso aqui. Aqui enrosca, aqui desenrosca. Pô, é grande, hein? Olha aí. Tchau, Gustavo. Tchau. Deu. Não, tem mais ainda. Tá, tá bom. Tá bom assim. Não vai, não precisa mais que isso. Onde que é o isqueiro do carro? É a ignição. É, aí. Não, não é aí. É atrás, 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 atrás. Não, não é. Cadê? Ali. Sabe tanto quanto eu. O isqueiro do carro. É, é que eu fumo, né, cara? Então, vou saber onde... Tem até um treco perdido aqui. Aperta a ignição lá. Ligou. Ó. Já tá funcionando. Aqui tu bota... Ó, e é digital, ó. Tu bota a pressão que tu quer e ele vai automático, é isso? Pelo que eu entendi, sim. Ah, que legal, cara. A minha pressão é... Não sei. Deixa eu conferir lá do lado. 33, carregado. 36. Ih, se eu quiser andar a 210 por hora, eu tenho que botar 36. Se eu andar a 160, 33. E se eu andar a menos de 160, 30 só. Resumindo, como eu não vou correr, vamos botar uns 32 aí, tá bom. Aqui, na frente, ali. Vou aqui, tá aqui atrás. É, mais fácil. Nessa rodinha raladinha aqui. Mas já veio assim, não fui eu. Isso é coisa do seu Ricardo Macarevich. Como é que é isso aqui? Vou ter que botar isso aqui. Ah, meu Deus. Se o senhor não sabe colocar lá... É só rosquear, rapaz. Isso aqui tem que rosquear ali. Vamos ver. Ai, Gustavo. Tu já passou vergonha uma vez rosqueando um negócio desse. Não te lembra mais? Aqui, agora sim. Ah, pronto. Não sei, é a primeira vez que eu tô usando. Aí. E agora aqui? Ó, 29. Uhum, tava baixo. E agora? Não, 33 não. Eu quero 32. Aí. Agora liga. Lá. Caramba, cara. Muito bom. Que legal, hein? Ainda tem uma luz aqui, ó. Que legal, cara. Fazer com esse de noite alguma coisa, né? Pra enxergar, né? É. Você ilumina aqui, ó. Que legal, velho. Botou ali, ele foi até e parou. Pô, que legal esse aparelhinho, meu. Te confesso que esse eu também não conhecia. E o bom é que o topinão já tava baixinho pra gente fazer o teste. É. Tá, Gustavo. A gente testou o compressor de ar, mas o purificador a gente pode ligar também, né? Aqui, ó. Vamos botar aí pra funcionar. Olha que legal, ó. Tem um imã. Ele vem com um imã pra te prender na saída do ar-condicionado do teu carro, ó. Então tu coloca aqui o suporte e o resto dele é magnético. Então é só chegar e encaixar ali. Isso. Pronto. Tá colocado no lugar, olha que legal, cara. Liga o cabo USB do tipo C e liga na alimentação uma porta USB. É o que eu vou tentar ligar na porta do rádio. Eu não sei se ele vai ter força pra isso. Porque a porta do rádio não é pra isso, né? Qualquer coisa tem que ligar um daqueles aparelhinhos na saída 12 volts. Funcionou. Tem que cuidar pra não cobrir as saídas dele aqui e não se deve mexer enquanto o carro tá funcionando, tá? Ele tem um filtro interno que tem que ser limpo a cada dois meses e esse filtro ele é permanente. Então tu não precisa te preocupar com a troca do filtro nunca. Mas aí ele não sai um cheirinho, né? Não, ele elimina os odores ruins. É quase como se fosse aquela oxi-senisação. Bah, mas tu te enrolou legal, hein? É, mas é isso aí. É isso aí. A ideia é que ele faça uma limpeza no carro contra vírus, bactérias e outras coisas ruins. Ah, deixou. E meus amigos, só pra deixar claro, eles não pagaram absolutamente nada pra nós. Eles mandaram esses produtos como um brinde. Legal, fiquei realmente muito feliz. Mas o nosso review aqui é totalmente sincero. A gente não recebeu nada pra mostrar os produtos. Só os produtos? Só os produtos. Claro, a gente ganhou os produtos. Isso sim. E meus amigos, se vocês gostaram, de novo a gente vai deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram adquirir aonde tem pra vender esses materiais. E, de novo, obrigado, Asran, e parabéns por essas 110 anos de história aí. Eu acho que é uma história muito bem construída, né? Muito legal, cara. Gostei muito dos produtos. A qualidade a gente já conhecia, mas os produtos são novos. Então, pelo menos pra nós, né? Pô, muito bacana. Bem legal mesmo. E vocês, gostaram? Conta pra nós aqui embaixo nos comentários. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Ah, e só pra deixar claro, eu acho que é importante falar sobre isso. E só pra deixar claro... Ai, Jesus do céu. Mas, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos, e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos, e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.